Yeah, Bondi, Gelson Music, sempre perto, sem balas Ela é a mulher que me faz mais feliz, mim é no ponto, mexe bem com os quadris Ela é sonhada, maluca, danada, tipo deu muito, nem pop só deu nada Não me mexe assim, não rebolo assim Calma, calma, baby vai com calma Não me mexe assim, não rebolo assim Calma, calma, baby vai com calma Vai com calma e devagar, se tu basais vai me matar Cintura fina é bom quadril, quem sou eu pra não avançar? Fizemos no sofá, na garagem, na varanda Sinto nosso cheiro em toda parte da casa Boa de ideia, tuas dinâmica não maias Quando assunto detalha os pontos altos não atrasas Vem toda safadinha que hoje é no motel chefe Mas antes vamo ao shopping aquecer o WC Amor na casa branca, as paredes vão aquecer Clima tipo fogo, envergonhamos o AC Teu corpo é uma droga, tu é vendedora munante Sou o snifo, cada linha, sou teu único traficante Diz-me ser a sério, sou apenas um ficante Não acelera, ponho o pé na embraiagem O prazer na tua cara, eu adoro esse semblante Eu sou da narcóticos, nunca estou só Com o champanhe sem a zero de gás La vida é louca tipo um louco La vida é louca tipo um louco La vida é louca tipo um louco Calma, calma, baby vai com calma 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 Come on, come on, baby, we go, come Come on, come on, baby, we go, come Come on, come on, baby, we go, come on Sound the power